Esdras capítulo 8 Essa é a lista dos chefes de grupos de família que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém Quando Astaxerxes era rei, Gerson da família de Phineas, Daniel da família de Itamar, Atus filho de Zecanias da família de Davi, Zacarias da família de Parós com 150 homens do seu grupo de famílias Havia registro das suas famílias Elió Inai, filho de Zenarias da família de Paati e Moab com 200 homens Zacarias, filho de Zaniel da família de Zatu com 300 homens Ebede, filho de Jonatas da família de Adin com 50 homens Zenaías, filho de Atá, da família de Elão com 70 homens Zé Badias, filho de Micael da família de Zé Fatias com 80 homens Obadias, filho de Zeiel da família de Joabe com 218 homens Zé Lamite, filho de Zó, Jó Cid Fias da família de Bani com 170 homens Zacarias, filho de Zacarias, filho de Bedai da família de Bedai com 28 homens Joanã, filho de Akatã da família de Asgade com 110 homens Elifelete, Jeiel e Semaías da família de Adomicã com 70 homens Eles foram os últimos a chegar O Taíde e Zebudi da família de Big Vai com 70 homens Eu, Estras, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Ágava Ava E ficamos acampados ali três dias Quando examinei o povo com mais cuidado vi que no meio deles havia sacerdotes Porém não havia nenhum levita Aí mandei chamar nove líderes Eliezer, Ariel, Semaías, Elmatã, Jaribé, Einatã, Natã, Zacarias e Mesulã E chamei também dois professores Jó Yaribe e Elmatã Eu mandei que eles fossem procurar Ido O chefe do lugar chamado Casifia E dissessem a ele e aos seus colegas servidores do templo Que nos mandassem gente para servir Deus no tempo E porque Deus estava nos abençoando Ele nos mandassem um homem muito capaz chamado Zerebias Levita da família de Mali Dezoito dos seus filhos e irmãos vieram com ele Eles também mandaram Asabias e Jezaías da família de Merari Com vinte dos seus filhos e irmãos Vieram também duzentos e vinte servidores do templo Os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais Haviam escolhido para ajudar os levitas E fizeram uma lista com os nomes de todos eles Então Ali perto do rio Ava Dei ordem para que houvesse um dia de jejum Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus E pedir que nos dirigisse na nossa viagem E nos protegesse Os nossos filhos e tudo que era nosso Eu tinha dito ao rei Que o nosso Deus Protege todos os que confiam nele Porém que a sua força e a sua ira Vão contra aqueles que o abandonam Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei Uma tropa de soldados da cavalaria Para nos defender Dos nossos inimigos Durante a viagem Assim nós jejuamos e oramos Pedindo a Deus que nos protegesse E ele atendeu as nossas orações Dos chefes dos sacerdotes Eu escolhi Zebadias As Abias e outros dez Então Pesei a prata e o ouro E os objetos Que o rei, os seus conselheiros e funcionários E o povo de Israel Havia dado para serem usados Usados no templo E entreguei tudo a esses sacerdotes O que eu entreguei foi o seguinte 22 mil quilos de prata 100 objetos de prata Pesando 70 quilos 10.500 quilos de ouro 20 taças de ouro Pesando 8,5 quilos Dos objetos de fino bronze Preciosos como ouro Então ele disse Vocês estão separados Para servir o Senhor O Deus Os seus antepassados E também estão separados Para o Senhor Todos esses objetos De prata e de ouro Trazidos a ele Como ofertas Feitas por vontade própria Tomem bem conta deles Até que vocês Cheguem ao templo Ali nas salas do templo O Senhor Vocês pesarão E entregarão Tudo o que os chefes Dos sacerdotes E dos levitas E aos líderes Do povo de Israel Em Jerusalém Então os sacerdotes E os levitas Receberam a prata O ouro E os objetos Afim De os levar Para o templo De Jerusalém No dia 12 Do primeiro mês Nós saímos Do rio Ava Afim de ir Para Jerusalém O nosso Deus Esteve conosco Durante a viagem E nos protegeu Dos ataques Dos inimigos E dos bandidos Quando chegamos A Jerusalém Descansamos Três dias E então No quarto dia Fomos ao templo E pesamos A prata O ouro E os objetos E os entregamos Ao sacerdote Merenote Filho de Urias Com ele Estavam Eleazar Filho de Finéas E dois levitas E Josabade Filho de Jesuá E Moadias Filho de Beniu A prata O ouro E os objetos Foram contados E pesados E o peso Foi anotado Depois Todos Os que Voltaram Da Babilônia Entregaram Animais Para serem Completamente Queimados Como sacrifícios Ao Deus De Israel Eles ofereceram Doze ouro E em favor Em favor O povo O culto E o culto No templo No templo De Deus Esdras Capítulo 9 Depois que tudo isso foi feito Alguns líderes do povo de Israel Vieram falar comigo Eles me contaram Que o povo Sacerdote E os levitas Não tinham ficado Separados Das pessoas Dos costumes Triste Tristeza Arranquei Olhar Orar Usando ainda as roupas Arrasgadas Então Levantei a mão Para o Senhor Meu Deus E disse Ó Deus Estou muito envergonhado E não tenho coragem De levantar a cabeça Na sua presença Estamos afundando Nos nossos pecados Que sobem até o céu Desde o tempo Dos nossos antepassados Até hoje Nós O teu povo Temos pecado muito Por causa dos nossos pecados Nós Os nossos reis E os nossos sacerdotes Temos caído Nas mãos Dos reis estrangeiros Temos sido Mortos Roubados Levados Embora Como prisioneiros E até Hoje Temos sido Desprezados Mas agora O Senhor Nosso Deus Tu foste bondoso Por muito tempo E deixaste Que alguns De nós Escapássemos E vivêssemos Seguros Neste lugar Santo Tu nos deixaste Escapar Da escravidão E nos deste Uma vida nova Éramos escravos Porém Não nos deixaste Na escravidão Tu Fizeste Os reis da Pérsia Terem boa vontade Para conosco E eles deixaram Que Que Reconstruíssemos O seu Templo Que Estrava Arrasado E que Achássemos Segurança Aqui em Judá E em Jerusalém Mas agora Ó Deus O que Podemos dizer Depois de tudo isso Agora Ó Deus O que podemos dizer Depois que tudo isso Aconteceu Nós desobedecemos A todos os Mandamentos Que desde No meio No meio Dos seus servos Os profetas Eles nos avisaram Que a terra Em que íamos Entrar E que ia ser Nossa Era impura Porque a gente Que morava Nela E havia enchido De ponta A ponta Com as suas ações Mais impuras Eles disseram Que nunca Deveríamos Casar Com essa gente Disseram Também Que nunca Deveríamos Ajudá-los A ter paz E prosperidade E que Quiséssemos Se quiséssemos Comer Os bons alimentos Produzidos Pela terra E passá-los Aos nossos descendentes Para sempre Mas depois De tudo o que aconteceu Nosso castigo Pela nossa maldade E pelas nossas Grandes culpas Nós sabemos Que tu Ó Deus Nos castigaste Pelo menos Menos do que Nesses Merecíamos E nos deixaste Com vida Como então Poderíamos Desobedecer Novamente Os seus mandamentos E casar Com essas Pessoas Que fazem coisas Tão nojentas Se fizéssemos isso Tu ficarias Tão irritado Conosco Que nos destruiria Completamente Não deixarias Que ninguém Escapasse Ó Senhor Deus de Israel Tu és justo Mas nós Nos deixaste Escapar Com vida Como se pode Ver hoje Nós te Confessamos Que somos Culpados Não temos O direito De ficar Na tua Presença Esras Capítulo 10 Enquanto Casando Casando com Mulheres Estrangeiras De nações Pagança Porém Mesmo assim Ainda há esperança Para o povo De Israel Agora Prometamos Solenemente Ao nosso Deus Que mandaremos Embora Essas Mulheres E os seus Filhos Levantou E fez Com que Os chefes Dos sacerdotes Os chefes Dos levitas E todo o resto Do povo De Júndio Jurassem Que fariam O que Zeca Nias Tinha dito E eles Juraram Aí Esras Saiu Da frente Do templo E foi Para o Quarto De Joana Filho De Eliasib Ele passou A noite Ali Sem comer Nem beber Porque estava Muito triste Por causa Da infidelidade Dos que Haviam Voltado Da Babilônia Depois Mandaram Anunciar Em Jerusalém Em Judá Em todos Que todos Os que Haviam Voltado Do cativeiro Da Babilônia Deviam Reunir-se Em Jerusalém Avisaram Também Que por Ordem Dos governadores E líderes Do povo Qualquer pessoa Que não Chegasse No prazo De três Dias Perderia Suas propriedades E também O direito De fazer parte Do povo De Israel Assim Dentro De três Dias No dia 20 Do nono Mês Todos os Homens Que moravam Na região De Judá E de Benjamim Chegaram A Jerusalém E se reuniram No pátio Do templo Estava caindo Uma chuva Forte E por causa Do tempo E da importância Daquele assunto Todos tremiam Então Então o sacerdote Estre Se levantou E diz Vocês foram Infieis E aumentaram A culpa Do povo De Israel Por terem Casado Com mulheres Estrangeiras Portanto Confessem Agora os seus Pecados Ao Senhor O Deus Dos seus Antepassados E façam O que lhe Agrada Afaste-se Dos estrangeiros Que vivem Na nossa terra E mandem Embora as mulheres Estrangeiras Com quem vocês Casaram E todo o povo Respondeu Em voz alta Sim Faremos tudo O que o Senhor Mandar Porém Somos muitos E a chuva Está forte Não podemos Continuar aqui fora O que o Senhor Está mandando Não é coisa Que se possa fazer Em um ou dois dias Pois Os que são Culpados Desse pecado São muitos Deixe que os nossos Chefes Fiquem em Jerusalém E se encarreguem Do caso Então cada homem Que vive Nas nossas cidades E que se casou Com uma mulher Estrangeira Vira Num dia Marcado Acompanhado Dos líderes E juízes Da sua cidade Dessa maneira A ira de Deus Por causa Da situação Se desvierá De nós Ninguém foi Contra o plano A não ser Jônatas Filho de Azael E Já Zéias Filho de Tíbeva Em Mesulã E Sebatai O Levita Os apoiaram Os que haviam Voltado da Babilônia Aceitaram O plano Então O sacerdote Esas Escolheu Alguns homens Entre os chefes Dos grupos De família E anotou Os nomes Deles Estes Começaram A investigação No Dia Primeiro Do décimo Vez E nos Três Meses Seguintes Eles Examinaram Todos os Casos De homens Que havia Casado Com mulheres Estrangeiras Essa é a lista Dos que casaram Com mulheres Estrangeiras Sacerdotes Do grupo Da família Por grupo De famílias Maseias Maseias Eliezer Jazib Jedalias Da família De Josué E os seus Irmãos Filhos De Josadaque Eles Prometeram Se divorciar Das suas Mulheres E ofereceram Abade Abade Simei Quelaías Também Chamada De Quelita Petahias Judá E Eliezer Músico Eliazib Guardas Do Tempo Salum Telem E Uri Outros Da família De Parosa Jamias Gesias Malquias Miamim Eleazar Malquias E Benaías Da família De Elão Matanias Zacarias Jeiel Abade Jerimote E Elias Da família De Zatô Elió Inai Eliazib Matanias Jerimote Zabade E Aziza Da família De Benai Jeoanã Ananias Zabai E Atlai Da família De Bani Mesulã Maluque Abaías Jazub Seial E Jerimote Da família De Pate Moabe Adna Kelabe Kelau Benaías Maseias Maseias Matanias Bezalel Biniu Manassés Da família De Arim Eliezer Josias Malquias Semaias Simão Benjamim Maluque E Semarias Da família De Azum Matenai Matenai Matata Zebade Elifelete Jeramai Manassés E Simei Da família De Boni Madai Arão Ué Benaías 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 Bedias Keluí Anias Meromote Eliazib Matanias Matenai Isajau Da família Binui Zimei Semeli Nias Natan Abaías Magda Bedai Sazai Sarai Azarel Selemias Semaria Salum Amariá E José Da família De Nebó Geiel Matites Gedabe Zebina Janai Joel E Benaías Todos esses tinham mulheres estrangeiras Eles se divorciaram delas E elas mandaram embora Com seus filhos Olá Eu sou a pastora Neuza E quero orar com vocês Que nesse dia Você possa Contemplar a formosura de Deus Que nesse dia O Espírito Santo Possa te visitar E te dar graça Para que cada palavra Que nós aprendermos Nesse dia Cada palavra Que nós participarmos Nesse projeto Ela vem entrar No nosso coração E que nós Possamos segui-la Que nós Possamos aprender Obedecer A palavra De Deus Para a honra E a glória Do nome De Jesus Amém E a glória Amém.